Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, as pessoas me cobraram, falaram Rogério, teve a prorrogação das inscrições no concurso da Prefeitura de Diadema, você não vai falar nada? Faz um vídeo aí comentando, confesso que demorei um pouco para fazer esse vídeo, mas estou fazendo, isso que importa Vamos comentar aqui a respeito dessa prorrogação de inscrições, é, para quem não está sabendo, o concurso teve a sua prorrogação até dia 30 de junho E eu vou te mostrar aqui a publicação oficial, olha aí, a Prefeitura do município de Diadema, no uso de suas atribuições legais E o Instituto Zambini, a respeito do cronograma digital número 3 de 2020 do concurso público Considerando a continuidade das medidas de prevenção do Covid-19 e recomendações da Organização de Saúde Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde de Diadema E atendendo aos decretos do Governo do Estado, de forma que ficam prorrogados os prazos de inscrição do certame E demais fases iniciais do concurso público, conforme segue E aqui é até engraçado, que tem a ver a Covid-19 com a prorrogação das inscrições Mas enfim, período de inscrições e prorrogados até dia 30 de junho Solicitação de ingresso como pessoa com deficiência até dia 30 de junho também Inclusão de nome social, 30 de junho Prazo para entrega de títulos, 30 de junho E a prova ainda não tem data definida Por fim, o Instituto Zambini informa que a data da prova será agendada e adicionada ao cronograma do certame No momento em que o plano de reabertura do Governo do Estado atingir a fase segura Deve ser a tal da fase verde Sem comprometimento à saúde pública Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos por meio do e-mail Aí tem o e-mail E para que chegue ao conhecimento de todos É expedido o presente digital de retificação Diadema, 2 de maio de 2020 Sérgio Luiz Lucchini Secretário de Gestão de Pessoas Prefeitura de Diadema Concurso número 3 de 2020 E a Instituto Zambini Demorou para atualizar no seu site essa informação Acho que demorou 3, 4 dias Demorou para valer mesmo E as pessoas começaram a questionar Porque eu comentei Que houve essa prorrogação Pessoal, mas será que não é fake news? Porque tinha uma imagem do diário oficial bem pequenininha Aí eu procurei, baixei o diário oficial E compartilhei no grupo de Facebook Falei, pessoal, aqui está o diário oficial Realmente o secretário disse isso Vamos esperar atualizar a Zambini E engraçado que durante esse meio tempo O pessoal ligou na Zambini Obviamente preocupado Será que prorrogou ou não? Porque muitas pessoas Algumas pessoas Não muitas Algumas pessoas Tinha interesse de participar do concurso público Mas aí deixou passar Falou, não, acho que não vale a pena E de repente prorrogou E aí viu uma nova possibilidade Queria saber se realmente Vai fazer a inscrição Se está prorrogado mesmo Ligaram na Zambini E a Zambini atende e diz o seguinte Que não sabia dessa informação Que se tratava de um erro E que em breve Isso seria corrigido Que as inscrições não estavam prorrogadas Sério A Zambini falou isso A gente fica um pouco preocupado Assim Poxa, será que Teremos complicações Durante o sertão? Porque aparentemente a Zambini Tem algum problema de comunicação aí Um pouco Um pouco Desorganizada Esperamos que isso não Nos traga Problemas maiores No futuro E aí Veio à tona Aquele assunto Eu fiz um vídeo Do pessoal reclamando Que poderia ser A arrecadação de dinheiro E tudo mais E com a prorrogação Do sertame Eu resolvi fazer uma enquete E aí na enquete Eu disse O concurso teve suas inscrições Prorrogadas até 30 de junho Já fui sucinto Resumir aqui Já fui direto para perguntas Sem permeios Você acha que esse concurso É para arrecadar dinheiro? 48 pessoas disseram não 38 disseram sim 31 disseram talvez E uma disse dúvidas Tivemos 42 comentários A enquete teve 112 votações Você viu lá que a maioria acredita Que não é a arrecadação de dinheiro 42% votaram que não 31% acham que é sim A arrecadação de dinheiro Há uma ligeira vantagem Das pessoas que não acreditam E 27% acham que Pode ser que sim Pode ser que não Algumas não Não opinaram Estão na dúvida Não afirmaram se é arrecadação Ou se não é A arrecadação E Rogério Você votou que sim Que é arrecadação de dinheiro Justifique Esta resposta Bom é o seguinte Você tem Um período de inscrição De um mês Para um concurso público É Não é um período curto Aí o pessoal esperava o que Faz um edital Com poucas vagas Uma inscrição Cara Eles deveriam ter noção De que não ia ter muito inscrito Mesmo E muitas vezes A prefeitura Faz isso Por uma estratégia Não quero ter um cadastro Reserva grande Então vou pôr pouca vaga E aumentar o preço No valor da inscrição Que eu não quero ter muito inscrito Muita gente sendo aprovada Pode causar complicações Depois Muitas prefeituras Fazem isso Então A princípio Não é para arrecadar dinheiro Mas a partir do momento Que sem mais Sem menos A prefeitura vai E prorroga O período de inscrições Eu entendo Que a prefeitura Esperava Uma maior arrecadação Por isso eu votei sim Que eu acho que é A arrecadação de dinheiro Mas não que seja Oh A arrecadação de dinheiro Não vai chamar ninguém Não é isto A prefeitura Estimava um valor X De arrecadação Não atingiu Prorrogou Então ela está mais preocupada Com o dinheiro No momento Do que Preencher as vagas A preocupação No momento São as vagas Agora Com relação a chamar Eu acredito que vai chamar sim Depois que o concurso For homologado Mesmo tendo uma vaga Vai ter convocações Sobretudo se Houver a troca De governo No momento Tem um governo De direita Na prefeitura de Adema A direita sempre trabalha Com o funcionalismo Público Enxuto Sempre o mínimo Do mínimo De funcionários públicos Sabemos que isso na prática Não funciona Porque aí O estado Não consegue Trabalhar Tem pouco funcionário A população Precisa de atendimento Não tem o médico Não tem O enfermeiro Não tem nada lá Porque a máquina Está muito enxuta Então Não funciona Normalmente Os partidos de esquerda Trabalham Não com a máquina Enxada A máquina enxada Não Não é isso Contrata mais funcionários Do que O governo de direita Não que trabalha Com a máquina Totalmente enxada Contrata mais funcionários Não gosta Trabalhar muito Com a máquina Enxuta A característica Dos governos De esquerda É este Aparentemente No ano que vem Esse governo Que no momento Está Na prefeitura De Adema Não vai ficar Vai perder Vai entrar Uma parte de esquerda Agora não sabemos bem Se vai ser PDT Ou se vai ser PT Outras questões Que não cabem aqui Mas vai ser Uma parte de esquerda Aparentemente Este governo Vai acabar perdendo Algumas pessoas Que assistem o canal Trabalham na prefeitura De Adema Sabem que eu moro De Adema E algumas até Sabem que eu já trabalhei Há não sei quantos anos Atrás Há no tempo Dos dinossauros Isso aí Tá pessoal Há muito tempo Eu trabalhei Na prefeitura De Adema E conheço mais ou menos Bem como é que funciona Lá E o pessoal Não gosta Quando eu faço um vídeo Falando Olha será que Esse concurso É para arrecadação de dinheiro Você que é da prefeitura Que está assistindo agora Você não tem que Achar ruim Governo é você Você é o governo Você é o governo Lança um edital Caro Com inscrição cara Com uma vaga Depois Sem mais sem menos Prorroga o concurso O pessoal vai falar Disso mesmo Olha será que É arrecadação de dinheiro Vai começar a fantasiar Essas coisas E aí o concurso Vira uma conversa De boteco Aí eu Eu sou concurseiro Mas também sou Um youtuber Futuramente Um blogueiro Vamos dizer assim Teria o site Polêmica Para mim Da audiência É isso Não que eu goste De polêmica Mas Enfim Se tem uma polêmica A gente vai debater Quanto mais gente Assistindo melhor É isso É bom Inscrições caríssimas Olha só A prefeitura Não tomou cuidado R$43 Para o nível fundamental Você imagina aí Um pedreiro Vai fazer inscrição R$43 Muito caro Deveria ser R$15 R$15 R$18 No máximo Para nível médio R$56 Acho que até R$40 Cabe no bolso R$56 Realmente já Extrapolou um pouquinho É por isso Que não teve muita inscrição Nos cargos da prefeitura Porque tem uma vaga E esses valores Estou olhando aqui na tela Nível superior R$80 R$50 Estava tranquilo Porque tem pouca vaga Se você tem pouca vaga Por que você coloca Um valor desse Meu filho É você que Estava na prefeitura Que queria Se você queria arrecadar dinheiro Colocasse R$80 Na inscrição Para o professor Vai colocar 50 vagas Aí sim ia dar Aí o baú Da felicidade Ia funcionar Mas do jeito Que eles fizeram Viu que não deu muito certo E teve que prorrogar As inscrições Mas o concurso Vai chamar Rogério É aquela questão Depende muito Do futuro Tá Mais pra frente Quando eu tiver mais Tempo Eu vou ter Porque eu já estou Daqui uns dias Eu vou estar de férias Eu vou mostrar pra vocês Que mesmo esse governo De direita Que trabalha com uma máquina Ultra Enxuta Mesmo assim Nomeou mais Do que as expectativas Pra professor Chegou um número Interessante Agente administrativo Também Por ser um governo De direita Ele já chamou Muito mais Do que as expectativas Mas claro Que se fosse uma De esquerda Ia chamar mais ainda Mas chama Mesmo esse governo Trabalhando com a máquina Enxuta Há um chamamento Então não vai ser perdido A sua inscrição Não será perdida Você tem A possibilidade De ser nomeado Mesmo se você estiver E cadastra a reserva Mas vamos lutar Para chegar o mais perto Possível das vagas iniciais Porque também Não devemos ficar Contando com o futuro Tá E Eu não concordo Com Com prorrogação De concurso Nenhum Eu acho que é assim Fez inscrição Tem um período de inscrição Acabou Não tem que ficar prorrogando Aí Com relação a Chamamento ou não Eu acho que se a prefeitura Não chama ninguém Durante 4 anos Pega mal pra ela Eu passei por experiência Dessa em Cubatão Ficou 4 anos Sem chamar ninguém Aí chamou só o número de vagas No último mês De encerrar o concurso Ou seja Você lança o edital Pra 4 anos Pelo menos as vagas iniciais Imaginamos que vai chamar logo Porque a prefeitura precisa Mas ela fica 4 anos Sem chamar realmente Não faz o menor sentido E Queima o filme Vamos dizer assim Eu Nunca mais Eu participo De concurso público Da prefeitura De Cubatão Um dia no site Eu crio um blogzinho Lá Eu comento sobre isso aí O site vai sair Com fé em Deus Sexta-feira já está no ar Pra vocês Estarem acompanhando Tá certo? É isso Espero que tenham gostado Até a próxima Valeu Tchau